Música Ela é amiga da minha mulher, pois é, pois é Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim Ainda por cima é uma tremenda gada, pra piorar minha situação Se fosse mulher feia, dá pra tudo certo Se fosse mulher feia, dá pra tudo certo Se fosse mulher feia, dá pra tudo certo Eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego não Eu pego, não pego, eu pego, não pego, não pego não Você me nota? Qual é, qual é? Eu respondi que não tô nem aí Mentir, mentir Ainda por cima eu ficjaria de mirand É muita lência pro meu caminhão Se fosse mulher feia dava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração Se fosse mulher feia dava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração